Agora deixa eu te fazer uma pergunta, ficar em casa ou sair para oxigenar a mente? Os riscos valem o momento de lazer? Pois é, muita gente diz que sair com as crianças é preciso e que movimentar o corpo faz falta. Mas aglomerar pode? Vamos ver a reportagem da Carolina Saraiva. Em Belo Horizonte, muita gente não está cumprindo o decreto. Os esportistas então, esse grupo, corre junto, sem máscara. Tem a turma com a máscara no queixo, nas mãos. Belvedere, região sul de Belo Horizonte, domingo, de sol e por aqui, vida praticamente normal. Basta darmos uma voltinha para a gente ver pessoas praticando atividade física, sem máscara, caminhada, bicicleta, luta, famílias reunidas, crianças no parquinho. Pandemia ou vida normal? Pandemia associada a uma vida normal, com consciência, todo mundo de máscara. Mas olha para trás. É, é a minha parte que eu estou fazendo. Quando eu disse, olhe para trás, eu me referia exatamente a isso. Ali estava o Charles Magno, sem usar o acessório obrigatório na capital, e que passou a ser lei passível de multa desde o dia 14 de julho. Ô Charles, cadê a maca? Está no carro, ali. Por que? Cabeça cheia de coisa, serviçada demais, aí sai, fica encantado com a natureza e acaba dando mole. Vida normal ou pandemia? Pandemia ou pandemal ou vida normia. Na verdade, os dois não tem como se dissociar, visto que os estudos dizem o seguinte, que o lockdown tem a sua efetividade e alguns outros vão na linha no sentido contrário. Como a carta magna prevê a liberdade para todos os indivíduos de ir e vir, então, assim, até que se prova o contrário em efetivo, eu acho que vai ficar uma questão pessoal. Umas pessoas vão usar a máscara, outras pessoas não vão sair de casa. Eu uso a máscara. Você agora está infringindo a lei porque você está sem máscara? Agora eu estou. Agora eu esqueci a máscara, está no carro, inclusive, assim, antes de ter falado com você, era para ter pego. Eu só não peguei porque eu quis falar primeiro. Os alunos não se reúnem nas academias, mas se juntam na praça. Esse professor de educação física disse que a rua foi a saída encontrada para manterem as atividades e que caso alguém pedisse para não estarem ali, eles obedeceriam. Mas, segundo ele, a própria fiscalização foi conivente com a situação. Hoje chegou um guarda municipal, me ofereceu uma máscara, pediu até desculpa pelo fato de estar incomodando, mas mandou a gente estar de máscara e manter as recomendações. E com essa fiscalização, o parquinho estava pegando fogo. Uma sacudidinha aqui, uns tapinhas ali, show, coronavírus. Você considera seguro trazer a sua filhinha ao parquinho? Sim, com máscara. Ela não usa porque não consegue usar. Vou em lugares abertos, né? Não deixo ela ficar muito aglomerada com as crianças também não, ela brinca mais sozinha. Já está bem, bem suficiente já essa paralisação toda e a gente deveria voltar com a vida normal, né? Você considera que aqui, por exemplo, há uma aglomeração de crianças? Há uma aglomeração, exatamente, tem aglomeração de crianças, tá? E também de adultos, mas assim, cada um tem que tomar o seu cuidado devido, o seu cuidado necessário. Nós tomamos todos os cuidados diariamente. Não vejo problema a gente, um dia na semana, poder desfrutar, né? Tem muita gente que também pensa dessa mesma, tem essa mesma opinião e que queria estar aqui também, mas muitas das vezes estão dentro de casa com muito medo e sendo que se tomar devidos cuidados, ela pode também estar desfrutando de um dia belo como este, sol na rua, tomando todos os seus cuidados, né? Obrigado. Obrigado. Obrigado.